Olá, olá. Eu voltei. Sim. Está é a parte 12 de Bloxfruits, como chegamos tão longe. Noob, por acaso você sabe o que são 12 episódios? Isso é praticamente uma série inteira da Netflix. Ok, enfim. De última vez que eu estive aqui, eu adquiri novas habilidades, como pulo duplo. Eu não entendo por que chamam de pulo duplo, se eu consigo dar mais do que dois pulos, de qualquer forma. Eu também adquiri um aprimoramento. Observe. Com isso eu consigo socar noobs com frutas, elementais. Ou, muitos se perguntaram por que meu aprimoramento está com a cor azul. Noob, eu comprei ele na loja do evento. Enfim, muitas pessoas falaram que eu estava, secretamente subindo de nível. Ou fala sério. Por que eu faria algo assim? Até o momento eu estou no level 89. E está muito difícil conseguir subir de nível por, que todos temem a mim. Noob, você sabe o quão difícil é chegar no level 89? Qual é o level máximo dessa experiência? Acho que deve ser level 100. Falando nisso. Muitos noobs ficam falando que estão no level. 2.400. Eles claramente estão com inveja. Eu me esqueci que eu estava aqui em cima. Meu parceiro me desafiou a derrotar um boss. Mas eu acabei caindo ao tentar chegar na ilha. Vamos tentar de novo. Fala sério. Ok, isso não está funcionando. Vamos tentar de outro jeito. Sim. Um chapéu de aniversário. Por algum motivo esse item me dá energia extra. Vamos tentar. Oh. Funcionou. Ok, agora eu posso tirar isso. Ah. Você é o boss. Haha, isso vai ser fácil. Fala sério. Eu reapareci aqui embaixo. Ok. Podemos deixar isso para depois. Espere. O que é aquilo? Oh. Esse baú me deu dinheiro. Oh, perfeito. Agora eu consigo girar uma fruta. Vamos lá. Espere. Eu não preciso de um barco. Eu tenho a fruta espinha. Mas que? Vamos ver o que esse noob me dá hoje. O que? Fruta do quilo? O que foi isso? Eu apenas estourei o chão. Eu apenas fui eliminado por um noob. E eu só não consegui reagir porque eu não. Estava com a fruta espinha. Noob apareça se tiver coragem. Ela claramente ficou com medo. Ok. Vamos voltar para o céu. Ok. Chegamos. Vamos lá. Ok. Conseguimos. Agora eu vou conseguir derrotar você. Sem suar. Eu não vou aceitar isso. Achei fácil. Esse boss foi muito fácil. Meu parceiro deveria pensar melhor antes de me chamar para um desafio. O que é aquilo? O que é isso? Uma ilha secreta. Eu apenas encontrei uma ilha secreta. Andando por aí. Vamos explorar. Deus da destruição. Eu sou o mais forte pirata existente. Eu não aceitarei nenhum fracote em meu bando. Volte quando você for mais forte. O que? Eu apenas fui chamado de fracote. Noob. Você sabe com quem você está lidando. Eu sou o EV89. E eu consigo te socar. Pra. Quem é aquele noob ali embaixo? Eu preciso investigar. Ei noob. O que você está fazendo aqui? Este local não é para noobs como você. O que? Aquele cara apenas me matou. Ou eu não vou deixar isso barato. Venha aqui noob. Sinta o poder da espinha. Aquele cara nós vamos lá. Aquele cara nunca và o que você é amado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho